Olha só, março é o mês de conscientização sobre o câncer de colo de útero. Pois é, pessoal, uma das principais causas desse tipo de câncer é o vírus HPV. E a melhor forma de prevenção é a vacina. Foi no quinto mês de gestação do segundo filho que a Débora descobriu que estava com câncer de colo de útero. Foi no exame de urina, porque eu fiquei muito tempo com infecção. Aí no exame deu uma bactéria, aí me mandaram para Rio Preto, aqui da minha cidade. E lá eu tomei os remédios, né? E aí eu sanguei lá. E lá eles foram fazer o exame para ver o porquê do sangramento. Acharam uma carne esponjosa fora do meu útero, no toque, fez biópsia e na biópsia deu um tumor. Hoje, a Lavínia Vitória está com três meses e sem nenhuma sequela. Para tratar o câncer, a Débora precisou passar por cirurgia e fazer quimioterapia. Fiz uma cirurgia da retirada dos linfonodos. Aí eu comecei a fazer a quimio. Fiz três sessões de quimio, de 21 em 21 dias. Talvez teria que fazer quatro se a nenê fosse nascer no tempo certo, se ela fosse nascer de 40 semanas. Como tirou antes, eu não precisei fazer quatro, fiz só três sessões. Já tinha alguns anos que ela não fazia exames de rotina como o Papa Nicolau e percebeu a importância de levar isso a sério. Não deixe para amanhã, porque eu deixei, mas graças a Deus não teve cura. Mas tem gente que não tem tanta sorte. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente entre as mulheres e a quarta causa de morte nessa população. Somente para este ano, no estado de São Paulo, são estimados 2.250 novos casos desse tipo de câncer. Ele é o câncer ginecológico mais comum em países em desenvolvimento como o Brasil. O que a gente vê, infelizmente, principalmente no sistema único de saúde, é um atraso na realização do diagnóstico. Então o diagnóstico não é feito de maneira precoce, muitas vezes já pegando casos mais avançados. E uma das principais causas é a infecção causada pelo vírus HPV. O contágio é feito principalmente durante relações sexuais. Esse tipo de vírus causa outros tipos de câncer também, como câncer de pênis, câncer de ânus e até tem relação com câncer de orofaringe, que é um dos tipos de câncer de garganta. A principal prevenção contra esse vírus é a vacina, que é aplicada gratuitamente pelo governo. A vacina para HPV é disponibilizada para todas as meninas dos 9 aos 15 anos de idade, os meninos dos 11 aos 15 anos de idade, para pessoas com algum tipo de imunossupressão. Essa idade se estende até os 26 anos, no caso de homens, e desde o ano passado até os 45 anos, no caso de mulheres. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de novos casos de HPV diminuiu durante a pandemia, passando de 109 em 2019 para 94 em 2020 e 71 no ano passado. E é muito importante que a vacinação ocorra na infância, na adolescência, onde a resposta vacinal é melhor. A gente vê ainda muitos mitos relacionados a essa vacinação que impede que os pais façam essa proteção. E muitos estudos já têm demonstrado um impacto na redução do câncer por conta da vacinação dessas meninas. A cobertura vacinal na cidade não tem atingido a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Para cobrar os pais, no ato da matrícula escolar, a carteirinha de vacinação do aluno é exigida. E nesse momento, os pais são orientados sobre a importância da vacina. As unidades têm a busca ativa, porque nós temos o controle dessas crianças que começaram e não voltaram, ou que a gente agendou para 9 anos, no caso das meninas, ou 11 anos dos meninos. E além dessa busca ativa, uma coisa que ajuda bastante é a exigência da declaração da situação vacinal para matrícula. Isso faz com que muitos pais, ao procurarem esse documento, tenham a oportunidade de atualizar essa vacinação. Vamos se vacinar, gente, é sempre muito importante.